Abertura Que fadas existem em todos os lados Através dos tempos, humanos e fadas jamais puderam se conhecer Até um dia especial de verão Que jamais vão esquecer Tudo vai crescer Numa explosão de vida Cada pequenino grão é mais um ponto de partida O gramado novo belo dia A chuva toca o chão Que mais verde vai então ficar Abelhas pelo ar A cita da aranha ondula E no céu totalmente azul Um brilho se acumula Cada pequenina flor vai ter Fé calas a mais Quando a nova estação chegar E aí Tink, tá pronta pro seu primeiro verão no continente? Estou ansiosíssima, é tão lindo no continente Eu não acredito que vamos ficar lá o verão inteiro E a gente tá esperando o que? Eu vou chegar primeiro, hein? A brisa sopra sem parar A brisa sopra sem parar O verão chegou O verão chegou É ali Tink Oi, queijo O verão chegou Já te fez uma boa viagem? Só de voz 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 Onde esmaga a dor, Clank Obrigado, Bobo Gente, acho que trouxeram coisa demais Anda, Tink Vamos entrar logo Entrar? Ué, o acampamento das fadas não é aqui ao ar livre Temos que nos esconder dos humanos Nós temos? É, temos É por isso que o acampamento é aqui dentro Olha, parece o refúgio das fadas numa única árvore Tosha 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 Tosha